E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Rapaziada, hoje é o seguinte. Eu recetei o mod, tá? Da Caça dos Aux. Então, vocês podem ver, nós temos munição, nós temos a nossa arma aqui também. Nós temos as nossas sacolas. A gente tem tudo, tá? A gente tá com tudo preparado. Inclusive, nós temos a nossa... como é que se chama? Night Vision, né? Não me engano esse nome, deixa eu ver aqui. É, ó, Night Vision, os óculos de visão noturna. A gente tem os nossos óculos aí de visão noturna. Então, né, bora tentar caçar algum bicho aí, porque, como vocês podem ver, agora tá de noite. Ah, deixa eu deixar o Satsuma esquentando aqui, né? Porque, afinal de contas, o carro é carburado, então ele precisa esquentar o motor. Eu sempre esqueço disso, agora resolvi lembrar. Ah, tá aí. Beleza. Deixar... Tá certo, né? Tá no primeiro. Tá, tá no primeiro. Deixando a primeira atração ali. Tá certinho aqui, botei o óculos ali. Vamos pegar... O que mais aqui? Munição, preciso municiar ela. Vamos pegar nossos óculos, óbvio. Nossos óculos é importantíssimo que a gente tem aqui, né? E senão vocês já viram a confusão que vai ser sem eles. Vou levar uma caixinha com pilha. Porque os outros óculos precisam de pilha. Então vamos pegar aqui, vamos botar as pilhas aqui. Em algum lugar aqui. Vamos botar aqui no... Aqui tá bom. Pronto. Caixa de baterias R20. Tá. E aqui tá faltando a sacola. Eu sei que o machado já tá lá no carro. A nossa sacolinha aqui a gente precisa. Nosso plástico, né? Pra enrolar. E a gente pegar. Deixar aí. E agora, por último, falta fazer o carregamento dos pentes. Vamos pegar aqui, ó. Vamos carregar os pentes então dela. Pera aí. Eita. Acabei soltando. Pega aí. Ah. Eu acho que eu tenho que botar na mesa. E aí puxa. Ah. Tá na mesa e puxa. E é isso aí, irmãos. Se vocês estão gostando desse vídeo, estão gostando do canal. Galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like aí. Que isso ajuda muito os engajamentos do canal. Ajuda muito no crescimento, no desenvolvimento. E a gente vai trazer mais e mais vídeos. Então, galera, não custa nada. Deixa aquele dedãozão no like. Pra dar aquele apoio, aquela força aí pra gente. Fechou? E não se esquece de se inscrever. E acionar as notificações. E, galera, quem puder também aí, né? Compartilha o vídeo aí com a turma de vocês. Com o pessoal de vocês. Que gosta desse tipo de conteúdo. Que o canal sempre vai trazer esse tipo de coisa aqui. Divertida. Né? Pra gente olhar. Lembrando que todos os mods que eu uso, eu disponibilizo eles. Então, galera, se vocês tiverem... Afim de ter qualquer tipo desses mods aqui. Basta me pedir nos comentários. Que eu mando o link direto aí pra vocês. Tá? Do mod que eu estou usando. Do mod que vocês me pedirem. O carro ainda não esquentou. Então, eu vou deixar como tá. E aí. E... Caramba. Eu vou sair aqui. Bom, primeiro eu saio, né? Depois eu me preocupo. O carro ainda tá esquentando. Vira aí. Opa. Quase passando. Tamo numa boa. Aqui agora. Né? Tá de noite. E a gente também pode cruzar por algum alce correndo na estrada. Então, tem esse detalhe. É um perigo. Nessa hora. E eu tive... Ah, bom. Eu tenho mantimentos no porta-malas, né? Então, tô tranquilo. Nesse detalhe. Pera aí. Deixa eu mexer no microfone aqui. Aí. Eu tenho os meus mantimentos ali no porta-malas. Então, tá de boa também. Bom, chegamos aonde os alces aparecem. Agora, o detalhe é. Essa aqui a gente vai encontrar algum aqui. Será que eu vou encontrar as coisas dentro do meu carro também? Porque, né? Tá tudo bem espalhado aqui. Cara, eu vou deixar o carro ligado. Não vou desligar o carro. É o seguinte. Deixa eu ver... Aonde tá a Night Vision agora? Deixa eu botar isso aqui. Só pra mim. E se eu acho ela. Já sumiu. Bom, a arma tá aqui. Cara. Ah, tá aqui. Achei. Deixa eu remover aqui. Deixa eu botar ela aqui, né? Vamos ver se eu acho algum alce. Eita. É aí que eu tenho que abrir a porta antes de tudo, né? Aí. Agora sim. Coloca aí. E vamos ver se eu acho algum bicho por aqui agora, rapaziada. Que agora é procurar, né? Eu tenho que tentar achar algum aí. O problema vai ser achar, na moral. Não sei se vai aparecer, hein? Eu tô arriscando. Bom, eu vou subir na campana aqui. É... Deixa eu desligar o carro. Não, na verdade eu não vou desligar o carro. Vou deixar o carro ligado. Vou deixar o carro ligado. Porque assim não mata a bateria, né? E eu vou deixar a luz dele acesa. Poder localizar o carro. Ih, olha o que eu tenho aqui, ó. Tá. Deixa eu ver se eu acho algum agora, né? Os bichinhos um pouco críticos de achar. Galera, olha ali. Olha ali, olha ali. Achei um, 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 achei, 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 achei. Desce, 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 desce. Desce, vai, vai, vai. Vai que eu localizei um. Esse eu vou pegar. Ah, não. Ele tá vindo nessa direção, ele tá vindo nessa direção. Cadê meu lanterninho? Minha lanterninha tá ali. Bota a lanterninha. Pega a lanterninha. Aí. Aqui. Pega, 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 pega. Tá lá ele, tá lá ele, tá lá ele, tá lá ele. Recarrega, recarrega. Aí, aí, boa. É agora, é agora. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aê. Ô, beleza, hein. Consegui, rapaziada. Tá aqui o bichão, ó. Conseguimos, conseguimos. Finalmente peguei um. Cara, nem desperdicei tanta munição assim não, hein. Eita, que essa lanterna tá ficando fraca. Mas conseguimos, pegamos. Deixa eu guardar aqui de volta. Fazer o seguinte agora, né. Liga o carro aí. Ah, tá com uma iluminação boa lá. Vamos pegar as coisas aqui. Vamos levar pra lá, porque a gente vai precisar disso daqui pra ensacolar aquele troço lá, né. Cara, não acredito, rapaziada. Não acredito, conseguimos. Pegamos, finalmente, um alce pra gente poder vender ou sei lá, fazer o que, né. O que a gente quiser, na real. E agora, agora tamo de boa. Poderia até pegar mais uns, mas eu só trouxe uma sacola. Então também não vou me passar, né, esse detalhe. Vamos, cara, vou virar o carro naquela direção pra iluminar melhor. Deixa eu virar o carro pra lá. Aí. Toma viradinha. Vai iluminar bem lá. Aí. Ótimo. Beleza. Agora, machadinha aqui. E vamos pegar a carne do bichão, né. Caraca, mano. Nem acredito que deu certo. Finalmente. Aí o nosso primeiro alce, ó. Pera aí. Vamos começar a pegar a carne desse bichão aqui. Acho que é assim que se faz, né. Como é que é? Aí, ó. Ah. Cara, tirou bastante aqui, hein. Caraca, tirou bastante mesmo. Olha só. Nem sei quanto que deu ali, hein. Mas vou pegar aqui. Ah, pega o plástico aí. Como é que faz? Acho que pega isso aqui e bota pra cá. Não. Ah, ok. Assim que se usa. Ah, dá pra botar na mesma. Bota aqui. Ah, não. Acho que pega aqui. Pera aí. Como é que faz? Não. A gente solta. Solta aí. Ah, entendi. Tem que soltar perto. Assim. E a gente consegue colocar na mesma. Ah, derrubei dentro do mapa. Ah, tranquilo. Acontece. Adiciona. Acabou tanto pra adicionar, ó. Adiciona. Ah, beleza. Quanto menos sacolas eu carregar, melhor pra mim. Mas não dá pra pegar isso aqui? Carne. Aí, peguei. Adiciona também. Nossa senhora. Cara, mas tem que ter mais aqui, né. Deixa eu ver. Acabou já? Ah, não. Mas tem que dar pra cortar mais. Vamos ver. Talvez não dá pra cortar mais. Ah, acabou a carne. Perdi uma. É. Tá bom. Pelo menos deu pra pegar bastante. Vamos levar a nossa machadinha de vão pra gente não ficar sem. Eita. Rapaziada, acabei de ouvir um aus de novo aí, hein. Acabei de escutar. Cadê? Olha lá. Ah. É tu mesmo que eu quero. Cadê? Ah, e não sei onde tá meu negócio. Mas acho que agora nem precisa, na real. Tá meio claro. Vamos correr atrás e vamos tentar pegar. Tá carregado? Tá. Ele tá aqui paradinho, hein. Não, além de dar parado, ele tá deitado, né. Tá escuro, mas dá pra ver. Morre, filho. Morre, filho. Caraca. Ah lá, consegui. Mas esse aqui foi difícil, hein. Nossa senhora. Pô, pelo menos agora tem um mais, ó. He, he. Tá, vamos botar aqueles ali dentro do carro no porta-malas. Vamos pegar aquele outro lá. Anos, acabei de pegar o outro alce aqui. Né, então... Já tamo com várias sacolas aqui dentro do carro. Só que eu tenho que dar uma corridinha agora pra cidade ali, porque, né. Senão a gente vai acabar morrendo de sede. E, tipo, a gente conseguiu muita coisa pra acabar morrendo agora, né. Então, vamos voltar pra cidade. O carro tá carregado, galera. De carne. E vamos... Tomar alguma coisa pra passar a nossa sede, porque senão a gente vai morrer. E aí vocês já viram, né. Todo o esforço... Já era. Aí não dá pra acontecer isso, né. Vamos pegar... Vamos aqui na... Na casinha que a gente conhece, que tem a água. Porque eu tive que deixar a cerveja lá pra caber os negócios no carro, tá. Então eu tô sem a cerveja aqui. Por isso que eu não tô tomando ela. Senão a gente até tomava pra passar a sede. Mas como não tamo... Não tem muito o que fazer. Vamos correr aqui... E tomar essa água. Aproveitar que tá clareando mesmo. Eu acho que o cara das vendas não deve tá aí. Sinceramente, eu acho que o cara não... Não chegou. Tá ligado, então? Nem vai adiantar muito a gente passar ali. Bom, quer dizer, de qualquer jeito a gente vai passar ali pra dar uma olhada, né. Mas se ele não tiver... Paciência, a gente vem de outro dia. A gente vem de... Em outro momento. Fecha aí. Vamos levar nossas coisas pra nossa casa se ele não tiver. Cara, eu também não posso demorar muito... Pra levar, porque isso aqui estraga. E se estragar, nós estamos ferrados. Esse é o detalhe. Agora, se ele tiver, a gente já faz a venda, né. A gente tem um monte pra vender. Nossa, e o busão vindo e eu indo com tudo. Pera aí. Cara, ele tá ali? Eita. Ah, não, ele não tá ali, ó. Tá sem ninguém ali dentro, tá fechado. Tá. Tá fechado, tá fechado. Vamos voltar. Vamos voltar correndo. Eita, quase, hein. Quase que a gente cai no precipício. Bora. Bora que tem que voltar voando pra não estragar nada. Então agora é acelerar até em casa mesmo. Modelo, vai de ver, ter ativado o turbo. Ah, mas tudo bem. O carro tá andando bem sem o turbo, mesmo assim. Agora nós vamos sem, até porque, né. Preciso trocar as coisas do carro ainda por cima. Nosso óleo tá ruim. Tá, as coisas tão um pouco ruins já. É capaz de dar superaquecimento. Tem esse detalhe. Tô andando o mais rápido que eu consigo aqui. Eita, nossa. Pra ver se a carne não estraga, né. Porque se a carne estragar, nós estamos ferrados. Tem que chegar e botar correndo na geladeira pra não dar ruim. Porque senão tudo que a gente pegou aqui... Aí já era. Aí não tem o que fazer. Então eu tô acelerando o máximo que eu posso aqui o carro. A gente não se... Ué, ué, ué. O que aconteceu? Moose Hunter deu erro? Ui. Ai. Ai, vou bater numa árvore. Não bati numa árvore. Ai, capotei o carro. Eita, nós. Pera aí, galera. Aquele erro ali me distraiu. Não sei o que aconteceu. Ai, ai, ai. Eu não acredito. Nossa. E o carro não para de bater. Fecha aí. Cara, não sei o que aconteceu, velho. Simplesmente apareceu um erro ali. Eu me distraí e virou o carro. É isso aí, hein. Genial. E aí, ao invés de desvirar o carro, eu viro ele mais ainda. É, agora eu vou ter que dar um jeito nisso. Galera, consegui. Desvirei o carro, mas ele ficou completamente torto o volante. Como vocês podem ver aí, a gente tá com o carro completamente sem geometria. Tá andando todo torto. O volante tá todo torcido. É, não sei o que aconteceu. Deu aquele erro e o nosso carro simplesmente dançou. Pois é. Vai entender, né? Estamos numa área bem perigosa, na real. Porque agora tá no horário do rali, se eu não me engano. Então tem mais esse detalhe. E torcer pra que a nossa carne não estraga, né? Não estraga. Porque se estragar... Aí deu tudo perdido. Ah, e vai ser uma mão mandar desentortar esse carro aqui. Nessa senhora. Nem vi se amassou alguma coisa ou não. Ai, paridade. Nem sei se amassou alguma coisa ou não. Tem mais esse detalhe ainda. Tomara que não tenha amassado. Porque é caro mandar desamassar e fazer mais a pintura. É muito caro. Só é mais de 30 contos. Tem mais esse detalhe ainda. Não dá nem pra andar rápido com um carro assim. Ah, não acredito, mano. Porcaria. Por que foi aparecer aquele erro na tela aquela hora, né? Aquele erro me distraiu por completo, velho. Eu tava concentrado na estrada. Andando numa boa. E aí a gente simplesmente... Se ferrou. Bom. Acontece, faz parte. Não sei o que aconteceu aquela hora com o mod, mas deu nisso. Enfim. Pode ser que aquilo ali seja referente a as carnes ter estragado, sabe? Pode ser. Ah, deve ter estragado as carnes. Pode acontecer, né? Vai saber. Muito ruim de dirigir o carro, velho. Muito ruim mesmo. Até terrível. Vocês não têm noção. Eu não consigo andar alinhado com ele. Qualquer coisa ele quer sair da estrada. Qualquer coisa. Opa. Aí. Pera aí. Eu preciso sair do modo de direção. Sai. Tá. Vamos abrir a porta aqui e correr pra guardar nossas sacolas. Principalmente as grandes. Principalmente essas grandes aqui. Vamos guardar aqui, ó. Eita. Aí. Nossa senhora. Como é que eu vou guardar as outras? Só tem sacolão aqui. É muito grande as sacolas. Lasco. Botar isso aqui na parte de baixo. Eita. Tá. Não dá nada. E vamos botar as outras aqui dentro pra ver se resolve, né? Nossa. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui não vai caber ali. Nem pensar. É. Bugou. Ah. Não bugou, não. Kobe. Quer dizer, Kobe. Kobe entre aspas, né? Tá. Vamos ver se eu consigo botar mais alguma ali. Tem uma sacolinha pequena. Aqui já não tem mais nada. Cara, eu acho que eu devo ter perdido algumas sacolas lá. Na moral, aí. Será que eu consigo fazer isso aqui direto no fogo? Sei não, hein? Acho que não. Vamos botar aqui embaixo. Deve dar. Aí. Tá. Tamo com sacolas e sacolas aí de carne. Beleza. Agora é o seguinte, né? Eu preciso guardar minhas coisas aqui. Ver o que que sumiu, o que que não sumiu. Ah. Minha lanterninha. Putz. A minha lanterninha não vai tá aqui. Certo isso? Ah. Lanterninha. Eu gostei tanto da lanterninha. E ó. Vou perder a lanterninha. Tá. Isso aqui. A night vision. Vamos botar pra cá. Porque pode bugar e ela desaparecer. Tanto esse detalhe. Vou deixar ela guardadinha aqui. Só tá faltando a lanterninha. Ai, o nosso carro amassou muito. Na frente deu aquele amassado básico. Trostal. Ah, minha lanterna, mano. Ah, lanterninha. Eu tinha gostado tanto da lanterninha. Fala sério. Não acredito que eu perdi ela. Eita. E eu ainda caio no buraco. Que porcaria. Ela não tá aqui dentro, né? Não. Ela com certeza não tá aqui dentro. Com certeza ela ficou lá. Em algum lugar perdido. Deixa eu ver do outro lado, mas... Vou ter que procurar ela. Ela é muito boa. Por enquanto vamos tirar isso aqui daqui. Ai, 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 caramba. Picado, hein? Aí. Aí, beleza. Deixa aí. Ah, faltou uma amassadinha. Uma amassadinha eu vou deixar dentro aqui. Aqui eu vou deixar aqui dentro, porque, né? É sempre bom ter. Mas não assim, né? Assim eu vou acabar me matando. Aí. Fechou. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E as suas identificações. Valeu e até o próximo.